Eu sou o Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, Betty. Pois é, Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Vamos pro jogo, Milton. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já! Olá, meus amigos, estamos aqui. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Começam as emoções deste jogo. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Arremesso lateral. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Correia! A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Ele estava esperto no lance, hein? Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Gostei, gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Rafinha! Um lançamento cumprido do lado do campo. Santos abre o placar. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não dava impedido e fez a festa. 것ais péssica, mas afastada como foi néus addsça. E aí 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 O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Tem que abrir a jogada na esquerda. Eles estão se mandando ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Que bolaça! Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Lucas Lima. Correia. Correia. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Jogou na área. Que cruzamento horroroso, hein? Rafinha tentou jogar dentro da área. Chutou. Gol! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Um gol com muito estilo. Golaço. O craque é aquele que deveu o lance. O craque é aquele que deveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito. Tinha jeito para o goleiro. Tinha jeito para o goleiro. Estamos agora com 2x0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Que bola metida na ponta, hein? Foi bem ali na defesa. Mandou de longe para a área. Lucas Lima. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Correia. Rafinha. Espetáculo de lançamento, hein? Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Lucas Lima. Jogou a bola lá pela ponta. Olha que bonito peixinho dele. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Ele teve que voar baixo para fazer o gol de peixinho. Precisa ter coragem e categoria para fazer um golaço desse de peixinho. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Rafinha. Um passe rasteirinho. Beleza! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Rafinha. Meteu a bola para o cara correr. Olha só que lindo lança ele fez. Jogadaça. Ele vai bater o lateral. Rafinha. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí, sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa, muitas vezes, o seu goleiro exposto. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. William José está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Rafinha resolveu abrir o jogo. Fez o passe por entre os zagueiros. O assistente levantou a bandeira. Olha, se estava impedido foi por pouca coisa. Aí, qualquer decisão do bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Meteu o pico nela, o goleiro. Que espetáculo de lançamento. Casemiro está chamando mais atenção do que gostaria. Ele deu um chute forte para frente. Meteu a bola para o cara correr. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Tem que abrir a jogada na esquerda. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Ali não tem jeito. É uma parede, amigo. Marloni. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Rafinha. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. O Santos tem mais um escanteio. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O Santos. Fez logo um a zero e depois ficou o jogo inteiro especulando no contra-golpe para conseguir no final um grande resultado. Eu acho que estou aqui fora. O Santos tem maisудrinho. Tchau, tchau.